Embora algumas pessoas tentem insuflar, tentem abanar, tentem desvirtuar o trabalho jornalístico da Rede Tiradentes, na tentativa de transformar um trabalho sério de jornalismo, um trabalho responsável do jornalismo, como se fosse um ato de vingança contra um juiz, como se fosse um ato, uma campanha contra o Tribunal de Justiça, eu quero aqui repelir qualquer tentativa de manipulação dessas informações e transformação dessas informações decorrentes de um jornalismo isento e irresponsável, que ele transforma isso como se fosse um ato de perseguição contra o Tribunal de Justiça, o que não tem nada a ver. Quero aqui ressalvar o profundo respeito que tenho pelo Tribunal de Justiça e pelos seus membros. O que nós vamos mostrar aqui é um desvio de conduta de forma isolada, individual, praticado por um magistrado. E eu faço isso com muita tristeza, porque tinha por ele um respeito, e ele era um cara respeitado, um cara tido como intocável, protegido, alguns falam que é protegido. Mas vocês vão ver que, no fundo, no fundo, todo mundo é falível, todo ser humano é falível. A denúncia que vamos apresentar aqui, ela já estava em curso, o trabalho de investigação estava em curso há mais de dois meses. A sentença proferida contra a Retiradentes foi na semana passada, não tem nada a ver. Trabalho é anterior. Trabalho é anterior, embora o resultado seja posterior, mas é porque só na tarde de ontem nós conseguimos concluir esse trabalho de investigação. Então nós vamos conhecer agora um pouco da personalidade do juiz Roberto dos Santos Taquetome que é o titular da segunda vara cível aqui de Manaus e respondia até janeiro deste ano pela comarca do Careiro Castanho. E é por lá que essas coisas aconteceram. Tudo começou no dia 7 de outubro do ano passado. O fato que vou trazer agora começou no dia 7 de outubro de 2021 quando a polícia em Tefé na cidade de Tefé no Rio Solimões prendeu uma quadrilha transportando quase 300 quilos de cocaína. Essa droga estava sendo transportada em duas lanchas. e vocês vão ver o que se construiu a partir da prisão de um grupo de traficantes que está preso. Está preso aqui em Manaus. Mas os desdobramentos deste trabalho chegam e atingem em cheio o juiz Roberto dos Santos Taquetome. na tela o processo vamos colocar na tela o processo que envolve o tráfico de drogas. Aí está o segundo é um processo que tramita na segunda vara da comarca de Tefé. Vou dar o número do processo 060 1295 dígito 10 2021 804 7500 O processo tramita em segredo de justiça. portanto vou exibir apenas algumas páginas deste processo que interessam ao trabalho jornalístico deste momento aqui. Esse processo foi distribuído aqui a data dele dia 8 de dezembro de 2021 está ali do lado direito data de distribuição 8 do 10 de 2021 a prisão aconteceu no dia anterior no dia 7 mas o processo foi autuado no dia 8 de outubro de 2021 começa a rolar barros por favor esse processo para a gente ver as primeiras páginas dele aí devagarzinho vai rolando devagarzinho está aí vai rodando vai rodando inquérito policial aí está o nome dos envolvidos aqui o auto de prisão em flagrante vocês estão vendo na tela o auto de prisão em flagrante dos indivíduos lá e vai rolando aí você vai me rolar por favor até a página 13 página 13 está aqui a página 13 do processo é que tem a descrição do que foi aprendido juntamente com essa quadrilha 229 tablets 229 tablets tablets de supostamente maconha do tipo skunk pesando aproximadamente 241 quilos dois tablets de supostamente pasta base de cocaína pesando aproximadamente 2,35 quilos dois pacotes com um pó branco não identificado pesando aproximadamente 1,850 grama um fuzil mosqueral calibre 7,62 uma espingarda modelo não sei o que lá uma espingarda calibre 12 uma espingarda calibre 12 é um negócio armamento pesado mais embaixo acho que é o item aí está a droga prendida juntamente com essa quadrilha foram prendidas duas lanchas aí está a droga e está o armamento pesado prendido com essa quadrilha quadrilha esse é o anexo do alto de exibição que está nesse processo que eu mencionei há pouco mas minha gente até aí é o processo que envolve a quadrilha do tráfico de drogas aonde o juiz Roberto Taquetomi entra nessa história vamos na página 44 por favor desse processo vamos na página 44 vamos rolando esse processo aí página 44 aí está no dia seguinte esse 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 ofício foi enviado ao juiz lá em Tefé menos de 12 horas após a prisão da lancha e da droga o juiz Taquetomi descobriu que tinha duas lanchas que foram presas duas lanchas aí ele faz um ofício já no dia 8 olha a prisão foi no dia 7 no dia seguinte o juiz Taquetomi descobre que tem lancha que tem uma lancha no meio eu vou ler o teor desse ofício preste atenção porque o teor desse ofício é de fundamental importância para que nós possamos entender o que aconteceu mais adiante na página 44 do processo tem o seguinte ofício para quem está apenas ouvindo o rádio quem está ouvindo o rádio o ofício é o seguinte ofício assinado pelo juiz Roberto Taquetomi ele manda para o colega lá em Tefé senhor juiz Roberto dos Santos Taquetomi juiz de direito respondendo cumulativamente pela comarca do Careiro Castanho vem requerer a representação de destinação de uso de bem aprendido com fundamento do poder geral de cautela de vossa excelência atenção 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 senhores ouvintes telespectadores aqui que está o negócio ele pede ao colega dele para usar a lancha com a seguinte finalidade olha a finalidade visando atender as reais necessidades de intimação excitação nas comunidades ribeirinhas da comarca do Careiro Castanho vem solicitar a sessão de uso da lancha apreendida na noite de ontem veja só ele soube poucas horas depois então ele cita que a lancha foi apreendida na noite de ontem dia 7 do 10 de 2021 no alto de prisão e apreensão do nacional Vulger Clay Pérez Lopes termos em que pede deferimento Manaus 8 de outubro de 2021 assina Roberto dos Santos Taquetome vejam só um juiz falando com outro juiz o Taquetome podia fazer isso aqui podia ele podia pedir como juiz para usar a lancha para como ele disse aqui para fazer as reais necessidades de intimação excitação nas comunidades ribeirinhas da comarca do Careiro Castanho foi essa finalidade foi esse argumento usando papel timbrado do Tribunal de Justiça usando a estrutura do Tribunal de Justiça do Amazonas o Taquetome pede para usar a lancha lá no Careiro Castanho vamos prosseguir nas folhas 248 vamos na folha 248 quando o Taquetome recebe a lancha vejam só ele recebeu a lancha ele pediu a lancha como juiz ele fez um pedido como juiz em nome do juiz da comarca do Careiro Castanho para fazer intimações e citações nas comunidades ribeirinhas aqui está o ato de recebimento da lancha ele fez assinou ele foi lá em Tefé pegou um avião aqui foi lá em Tefé no dia 14 uma semana depois e assinou na delegacia assinou um termo de cautela um termo de compromisso de fiel depositário da lancha ele pessoa física pessoa física assinou lá recebendo a lancha então ele diz aqui aos 11 dias do mês de outubro aliás foi 3 dias depois né 3 dias depois estava muito interessado nessa lancha ele correu lá para receber a lancha aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2021 nessa cidade nesta cidade de Tefé então ele estava lá compareceu ele compareceu lá pessoalmente Roberto Santos Taquetome juiz de direito registro número tal CPF número tal brasileiro 59 anos nascido no dia 16 do 4 né filho de fulano de tal BNPP a quem o meritíssimo juiz deferiu o compromisso depositário fiel de um bote mas não é bote não gente é uma lancha é uma lancha de alumínio medido aproximadamente 7 metros de comprimento nas cores preta e verde com um motor de popa marca Suzuki modelo DF 250 chassi número tal quem tem bote e lancha sabe o que representa um motor de 250 HP é uma lancha poderosa vocês terem uma ideia aquelas catraia que faz a travessia ali usa motor de 15 de 15 HP no máximo 40 HP no máximo essa lancha aqui tem um motor de 250 HP essa lancha é avaliada em no mínimo 150 mil reais então a lancha vejam só recapitulando o juiz pede para usar a lancha lá na comarca do careiro onde ele estava respondendo para usar para atender o serviço da comunidade para fazer as intimações ali mas ele foi lá em Tefé e recebeu como pessoa jurídica tanto é que o documento que ele apresenta em seguida cadê na outra folha na folha seguinte é a carteira de motorista dele ele apresentou aqui a carteira de motorista está aí é a folha 249 do processo muito bem gente até aí as coisas estão mais ou menos nebulosas mas não estão definitivamente nebulosas como vão ficar e é o capítulo 2 dessa história então vamos lá a lancha vem de Tefé para Manaus veio de Tefé para Manaus e foi levada para essa oficina vamos colocar as imagens da oficina que fica ali no Rodway essa é a oficina para onde ela veio trazida é uma oficina muito conceituada ali muito respeitada ali dizem que o pessoal dessa oficina o pessoal que trabalha direitinho eles trabalham muito sério mas veio para cá para fazer um trabalho normal o dono da oficina não tem nada a ver não está sabendo a origem da lancha agora minha gente quem é que manda fazer o serviço da lancha é aí que o negócio começa a enrolar quem foi que autorizou a fazer o serviço de reforma porque a lancha veio baleada a lancha veio destruída quem é que liga para lá e faz o meio de campo autorizando esse vídeo eu quero depois deixa esse vídeo para depois esse vídeo é o próximo tá deixa ali quem ligou e autorizou o serviço assumindo o compromisso de pagar foi o prefeito de Careiro Castanho Natan Massena o prefeito Natan Massena liga para lá e diz tudo comigo eu tenho as relações eu tenho áudio eu tenho as mensagens que ele mandou mandando fazer um serviço de primeira mandou colocar capota mandou colocar os bancos de couro mandou fazer uma reforma e disse eu quero coisa boa ele fala assim eu quero coisa boa esse áudio eu não vou colocar ainda por enquanto não porque eu vou esperar o Taqueton me contestar e dizer que é mentira mas eu vou colocar algo muito contundente daqui a pouco que vai confirmar que foi o Natan que autorizou o serviço para pagar o serviço o prefeito Natan lá do Careiro onde o cara era juiz era juiz era ela respondia pela comarca um é prefeito outro é juiz e um prefeito que tem interesses em trâmite lá na justiça mandando pagar o serviço na lancha que vem ser usada em benefício pessoal do juiz vocês estão entendendo a história minha gente aí a lancha chegou lá aí mandaram um vídeo fizeram um vídeo do estado em que a lancha chegou e mandaram no celular do prefeito esse vídeo eu tenho vocês vão ver que ele fala assim Natan olha a lancha chegou aqui assim 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 o cara descreve como a lancha chegou mas mandando pro Natan pro Natan tomar conhecimento da chegada da lancha vamos colocar o vídeo no ar olha aí como tá a bicha o painel fez a prozinha ali mas foi os dois bancos do lado esses dois bancos aqui né é e ajeitar esse bateu eu filmar ela por fora pra te ver ele mandou ele mandou o vídeo pro Natan está no celular do Natan esse vídeo está no celular do Natan Macena tá aí aí outra oficina outra oficina do Aguiar que também não tem nada a ver o Aguiar não tá sabendo ninguém tá sabendo a origem dessa lancha e pra onde ela vai é um serviço que chegou lá então aqui quero ressalvar o trabalho do Aguiar que é outro eu não conheço mas sei que é um cara muito falado ali todo mundo fala em Deus a ele como um excelente mecânico e tal é o cara é o cancão de fogo ali na beira do rio então a lancha foi pra reforma tá lá sendo reformada e tal e a lancha ficou chuchu beleza a lancha ficou chuchu beleza aí minha gente vem o capítulo 3 dessa novela eu falei o capítulo 1 que foi a apreensão o juiz pedindo pra usar na comarca depois o juiz recebendo foi o capítulo 1 capítulo 2 é a lancha chegando ali na oficina na beira do rio sendo reformada tá aí vamos ao capítulo 3 podem sentar minha gente pode comer pipoca eu vou beber uma água pra gente ir pro capítulo 3 o dono da lancha o cara que é o dono dela o verdadeiro dono descobriu que a lancha tava sendo reformada ali na beira do cais ali no no roadway pega um advogado pega um advogado e vai lá e diz olha a lancha é minha tá aqui os documentos tá aqui a nota fiscal do motor aí minha gente aí o negócio enrola o cara é dono mas tava preso a lancha o taquetome descobre o pessoal da oficina liga pro Natan ligou lá pro Natan pro prefeito eu tenho a gravação da ligação ligado pro Natan Natan a polícia está aqui porque a polícia foi lá achando que era uma lancha roubada o empresário alegou que a lancha era dele e foi lá buscar a lancha descobriu que a lancha tava ali e foi lá buscar o taquetome descobre e o caso vai parar na 24ª delegacia de polícia que fica ali na beira do cais o taquetome liga para o delegado e diz essa lancha é minha essa lancha está comigo e mandou para o delegado Marcelo Martins que conversou comigo confirmou a história e o taquetome manda o motorista que vocês vão saber quem é o motorista depois mandou o motorista lá buscar a lancha aí a lancha foi entregue a um motorista o delegado diz que é o motorista do taquetome mas não é não o motorista não é ele acha que é do taquetome ele se apresentou como motorista do taquetome é o motorista do Natan quem foi buscar é o motorista do Natan o prefeito lá do careiro o motorista do Natan é assim com o taquetome carne e unha com o taquetome vocês vão ver fotos daqui a pouco eu vou provar amizade são colegas de pescaria inclusive vou mostrar a foto mas vamos lá aí a lancha a lancha vai para o taquetome foi devolvida para o taquetome e aí minha gente ninguém sabe mais o que aconteceu na comarca de Altaz essa lancha nunca chegou embora tenha sido pedida para ser utilizada pela comarca pelo juizado lá pelo juízo essa lancha nunca chegou lá e eu tenho provas tenho provas documentais de que essa lancha nunca chegou no careiro castanho essa lancha nunca chegou então é o seguinte vamos lá o taquetome pede para usar a lancha para usar no careiro como juiz para usar na comunidade o colega dele despacha também de boa fé é preciso ressalvar o juiz de lá atendeu porque a lei faculta vocês vão ver a lei nós vamos ler a lei daqui a pouco ver o que a lei diz sobre uso de bem apreendido no tráfico de drogas a finalidade se tivesse sido usada lá no careiro estava atendendo a finalidade prevista na lei mas a lancha nunca apareceu lá essa lancha está com o taquetome está com o taquetome fazendo o que qual é a finalidade empregada pelo taquetome que é um cara que gosta de pescar temos aliás fotos dele pescando bota foto dele aí pescando só para a gente ver porque eu não estou afirmando isso aqui eu não estou afirmando eu quero com muita responsabilidade não quero afirmar eu afirmo que a lancha está com ele eu afirmo que a lancha está com o taquetome e aí está ele pescando ele gosta de pescar pode ser que esteja usando essa lancha para pescar em benefício próprio que está com ele eu não tenho dúvida eu estou afirmando e tenho elementos para provar que está com ele tenho outros vídeos aqui que eu não vou colocar no ar agora e vou explicar esses vídeos tem um depoimento de uma pessoa que me ligou ontem à noite chorando me ligou à noite chorando ontem pedindo que eu não colocasse no ar esses vídeos então eu estou resumindo o que tem no vídeo o que tem no vídeo é autorização o Datan falando autorizando para emboler carro para arrumar tudo que é tudo com ele quem vai pagar é ele como é que um prefeito vai pagar a reforma de uma lancha de um bem que está à disposição de um juiz que é julgador desse prefeito lá na comarca do Careiro Castanho minha gente aí que está o negócio é um favorecimento indevido a um juiz um juiz que recebe favores de um prefeito que paga pela reforma da lancha que está com ele eu tenho todos os vídeos como eu estou dizendo aqui respeitando a minha fonte em sinal de respeito a minha fonte eu não vou colocar no ar porém se eu for contestado se alguém disser que é mentira eu coloco no ar um vídeo todos os vídeos são mais três vídeos que eu tenho colocarei no ar amanhã basta que alguém diga que é mentira que o Natan venha dizer que era mentira ou que o juiz venha dizer que é mentira aí eu coloco no ar agora gente eu tenho um roteirinho aqui o delegado Marcelo Martins lá do 24 não quis gravar entrevista mas conversou comigo me disse se for chamada eu vou confirmar que o motorista do Taquetome veio aqui porque ele ligou dizendo que o motorista viria o motorista veio buscar e nós entregamos a lancha a lancha foi entregue ao motorista mais um motorista minha gente nós temos foto do motorista vamos colocar a foto do motorista por favor quem é o motorista cadê a foto do motorista a foto do Dicoró tá aí esse rapaz esse moreno aqui do lado direito é o motorista Raimundo Barbosa motorista do prefeito Natan ele que veio buscar lancha agora com quem que ele tá tomando um tacacá aqui ó olha o Dicoró tomando um tacacá com o juiz Roberto Taquetome então vocês estão vendo o Dicoró é motorista do prefeito mas lá em no Carino Castanho o Dicoró fica à disposição do Taquetome é lá que ele é o motorista do Taquetome então tá aqui ó o Dicoró e o Taquetome cadê a outra foto deles pescando vamos a foto do tá aqui o Dicoró pescando tá aqui pescando e ao fundo aqui tá o juiz ó o juiz pescando então a amizade íntima do Dicoró com o Taquetome tá mais do que caracterizada parceiro de pesca parceiro de tacacá então vocês estão vendo aí gente esse é o capítulo 5 dessa história então as conexões perigosas as ligações perigosas desse caso que começa em Tefé vem pra oficina vai pra delegacia e chega na amizade do Dicoró que é o cara de confiança do prefeito Natan que é amigo íntimo do Roberto Taquetome que é esse cara aqui ó tomando tacacá alguém se você toma tacacá com uma pessoa que você não seja amiga ninguém toma tacacá se o cara não é amigo e ninguém vai pescar com o outro se ele não é também amigo então eu tô fazendo as conexões aqui pra vocês entenderem gente vocês vão começar a entender a decisão judicial que foi feita contra a Retiradentes eu tô falando aqui de apropriação indevida de um bem da União de um bem da União favorecimento já provei o favorecimento aqui o Natan pagando lá amizade íntima eu não sei se eu pulo aqui eu quero lembrar que o Taquetome foi juiz até agora até novembro do ano passado e de janeiro ele esteve de novo lá respondendo durante as férias do magistrado antes de mostrar as conexões perigosas do prefeito Natan do juiz e a relação que tem com a condenação da Retiradentes nós vamos a lei federal bota na tela a lei federal número 13.886 vocês vão ver o que diz a lei essa lei é uma lei recente de 2019 que foi editada pelo presidente Bolsonaro aprovada no congresso e sancionada pelo Bolsonaro dizendo qual a destinação que deve ser dada para bens móveis e imóveis apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas é aqui que entra o interesse da União Federal vamos lá no artigo primeiro aqui muda a redação que tinha uma lei de 86 aqui aí mudou a lei mudou a redação então o artigo primeiro criou olha só fica instituído no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública o Fundo Nacional Antidrogas FUNAD a ser gerido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas Senad do Ministério da Justiça resumo da obra tudo que prender que está envolvido avião embarcação carro tudo que for preso fica sob a guarda e sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas é aqui que entra o interesse da União vamos lá no artigo quarto pule para o artigo quarto o artigo quarto da lei olha aqui diz o artigo quarto qualquer bem de valor econômico apreendido ou sequestrado em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas ou ainda que haja sido adquirido com recursos provenientes do tráfico e perdido em favor da União constitui recurso do FUNAD ressalvados os direitos do lesado ou do terceiro de boa fé resumo da ópera tudo que for preso é do FUNAD não é do juiz Taquetome não pode estar com o juiz Taquetome vamos no artigo 61 pode pular para o artigo 61 da lei que vê como é que se disciplina o uso desses bens como vai ser a destinação só me beijei Josinaldo artigo 61 artigo 61 ta certo isso aqui é o inciso 11 deixa ai o inciso 11 do artigo 61 a lei nova a redação nova os bens móveis e imóveis essa lancha ai é um bem móvel os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública ou seja através de leilão preferencialmente por meio eletrônico assegurada a venda pelo maior lance por preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial então esse bem tem que ir para leilão teria que teria que ser comunicado no prazo de 10 dias o juiz teria que comunicar ao FUNAD em 10 dias que foi presa que tinha aquele bem e diz aqui o juiz ordenará as secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias tão logo tenha conhecimento da apreensão o juiz tinha que fazer isso averbar e tal passando para o FUNAD e não fez né não fez porque foi passado para o juiz artigo 13 na transferência na alienação de veículos embarcações ou aeronaves autoridade de trânsito ou órgão com gênero competente para o registro bem como as secretarias de fazenda devem proceder a regularização dos bens no prazo de 30 dias vai vender o bem leiloou a secretaria de fazenda organiza e passa por nome do novo dono mas tem que ser leiloado prendeu prendeu o traficante em 10 dias tem que comunicar a FUNAD lá a secretaria lá no ministério da justiça portanto passa a ser um bem da união federal não é bem da justiça estadual aqui é da união federal tem que estar lá no patrimônio e no interesse da união federal está na lei lei 13.886 agora gente aqui ó o que diz aqui o parágrafo primeiro parágrafo primeiro do artigo 62 o juízo deve cientificar o órgão gestor do FUNAD para que em 10 dias em 10 dias avalie a existência do interesse público mencionado no capto deste artigo indique o órgão que deve receber o bem se o juiz deveria ter comunicado lá para FUNAD que essa lancha foi disposicionada foi acautelada para a comarca de careiro ele deveria ter feito esse ofício aqui para o FUNAD está na lei mas nem o juiz a essa altura eu tenho certeza que o juiz lá de Utefé não sabe que essa lancha está com taquetome o juiz deve estar achando que está lá na comarca como foi o pedido foi o pedido assinado pelo taquetome usando a estrutura do tribunal de justiça minha gente uma lancha proveniente do tráfico internacional de drogas a lancha foi apreendida veio para Manaus o prefeito pagou a reforma da lancha e entregou para o taquetome entregou para o taquetome vocês querem ver eu tenho uma conversa com o prefeito vamos no áudio eu pulei esse áudio aí gente eu pulei o áudio peraí deixa eu ver se eu vou logo se tem mais alguma coisa da lei aqui ó é o seguinte é interessante é interessante é o parágrafo primeiro aí quem é que tem prioridade para receber essa lancha quem pode receber a prioridade quem deve receber é no artigo acho que é o 61 parágrafo primeiro né rapaz eu me perdi aqui mas diz aqui o artigo parágrafo primeiro B tem prioridade tem prioridade para fins do parágrafo primeiro A desse artigo para quem tem prioridade para receber a lancha os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida a polícia de Tefé é quem tinha prioridade para receber essa lancha temporariamente antes do leilão está na lei preferência tem prioridade essa lancha teria que ser oferecida está lá então minha gente agora eu conversei com o prefeito Natan eu liguei para o prefeito Natan no Viva Voz o áudio está um pouco prejudicado mas tem a transcrição do áudio vocês vão ver que ele fala que entregou a lancha para o Taquetone ele porque ele mandou o motorista pegar mandou o Dicoró aqui pegar e entregou para o Taquetone aí quando eu pergunto dele mas o Natan por que você entrou nessa história qual é a sua participação nisso como é que você entra numa lancha para pagar o conserto aí ele foi bater o telefone ele foi e desligou o telefone vamos colocar então o áudio do prefeito conversando comigo Oi Natan Tudo bem? ele fala Oi é Ronaldo tudo bem? cadê aquela lancha que estava aqui? a lancha que foi apreendida foi entregue lá para o juiz ela está com quem? o juiz Taquetone? é e ele levou ela para onde? você sabe? não sei não não sei não é minha lancha mas você sabe se ele levou ela para o Altasmo o Caneiro? não não para cá não 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 mas você que autorizou o serviço aqui não foi? eu devolvi o que? eu devolvi ela devolveu para quem? o Taquetone devolveu para o Taquetone mas por que você se meteu no negócio? qual o seu envolvimento nisso? é Ronaldo mas vai estar aqui só de entrar hã? vou falar vou falar para você não mas que só a gente vai pedir lá se encontra a gente vai tá tá bom pronto aí está o juiz Taquetone recebeu a lancha confirmado pelo prefeito Natan que é o patrocinador o patrocinador da reforma entregou a lancha devolveu para o Natan e confirma que a lancha não está lá no castanho então a lancha tá aqui em Manaus tá numa dessas marinas aqui de Manaus que deve ter essa altura deve ter um barata voa para tentar tirar a lancha das marinas né? a essa altura estão tentando esconder a lancha mas a lancha tem que aparecer o Taquetone tem que devolver essa lancha ainda hoje Taquetone porque você está usando indevidamente você se apropriou de um bem que é interesse da União Federal e você usou o cargo de juiz usou a estrutura do tribunal o sistema do Projude você entrou no sistema do Projude para mandar um ofício lá para o seu colega que deferiu na condição de você mandar essa lancha para a comarca e você está usando essa lancha em benefício pessoal pelo menos é isso que a lancha está com você e não está eu posso lhe garantir que não está a serviço da comarca eu tenho documentos oficiais da comarca documento oficial um documento uma resposta da comarca que eu poderia até mostrar agora se você quiser você tem uma resposta da comarca que não está lá não venha querer achar que vai correr para entregar a lancha na comarca não vai entregar não que vai ficar pior para você Taquetone eu tenho um documento da comarca oficial dizendo que essa lancha nunca esteve lá agora vamos para o capítulo sexto que aí é a parte que me toca aí é a parte que me interessa é a parte política da história o prefeito Natan que tem um motorista que está na tela aí bota um motorista na tela que é amigo do Taquetone amigo de pescaria amigo de Itacacá tem um assessor que era procurador geral do município o nome dele é Eduardo Caran Moraes tem uma nomeação você tem aquele ato de nomeação dele aí bota o ato de nomeação dele eu mandei ontem um ato de nomeação do Eduardo Caran mandei um diário oficial senão você procura e acha mas bota as fotos do Caran aí Eduardo Caran Eduardo Caran cadê a foto do Eduardo Caran ae esse é o Eduardo Caran procurador geral do município até eu acho que o ano passado agora é assessor jurídico especial esse aí é o cara do Natan é advogado advogado aí vocês vão ver minha gente ele trabalha para essa foto ele postou essa foto no facebook dele e marcou a casa da cidadania a casa da cidadania no careiro castanho é dentro do fórum de justiça essa casa aí da cidadania é uma é onde morava o juiz foi transformado numa casa de atendimento casa de atendimento às pessoas o advogado é pago pela prefeitura é assessor jurídico do prefeito e vai atender lá na casa da cidadania dentro do fórum da comarca de Autaz então Taquetome e o Eduardo Caran trabalham juntos no mesmo ambiente é impossível alguém que trabalha no mesmo ambiente trabalhando meses e meses e meses a fio não cultive uma amizade íntima então veja só assessor íntimo do Natan do Natan que pagou o conserto da lancha do prefeito que mandou o motorista buscar o motorista que pesca que toma tacacá vamos ver nas conexões Minha gente tá lá o advogado são várias fotos do advogado Eduardo Caran dos Santos era procurador geral tinha cargo de confiança tá aqui o ato de nomeação dele esse é o ato de nomeação resolve nomear o prefeito do Caran do Castanho nomeia o Eduardo Caran dos Santos de Moraes para exercer o cargo em comissão de assessor jurídico ele deixou o cargo de procurador e passou a assessor jurídico mas é o cara os dois andam junto carne e unha agora minha gente aí que tá o pulo do gato o Eduardo Caran dos Santos de Moraes ele não é apenas assessor jurídico lá do Natan é aí a parte que me toca ele é o advogado do Eduardo Braga nos processos contra mim e contra a rede Tiradentes é esse advogado que trabalha junto com o juiz Taquetome lá na vara na comarca assessor do prefeito Natan que paga pelo conserto da lancha dele que manda o motorista buscar que é o assessor do juiz que é o assessor que é o advogado do Eduardo Braga em todas as ações judiciais entrante contra a rede Tiradentes e contra o Newton Corrêa entendeu Newton a história você entendeu agora cadê as fotos do Eduardo Braga com o Natan bota lá é o seguinte nesse momento político nesse momento político a maioria dos prefeitos correram pro lado do Wilson o Natan foi um dos poucos que ficaram com o Eduardo Braga porque o Eduardo arrumou vai devagar para essa foto aí para essa foto aí para essa foto aqui está o Natan do lado de uma placa que aliás essa placa é até proibida uma placa de uma obra com o nome do Eduardo Braga em obras com emendas do senador Eduardo Braga o Natan apontando uma placa aqui o prefeito Natan é um dos três ou quatro mosqueteiros que ficaram com o Eduardo Braga é leal ao Eduardo Braga porque o Eduardo arrumou 80 milhões de reais emendas para o Careiro Castanho vocês estão vendo aí o negócio minha gente Eduardo Braga politicamente ligado ao Natan o Natan que é chefe do Caram que é chefe do Dicoró que é amigo do juiz e que paga o conserto da lancha do juiz como é que o Ronaldo Tiradentes vai ganhar uma ação judicial dessa forma e uma ação judicial que teve um trâmite sumaríssimo uma ação judicial que começou agora em janeiro ele deu entrada em janeiro eu contestei ele vai e sentencia eu arrolei testemunha eu pedi perícia nas gravações eu pedi para depor eu pedi um diabo a quatro no processo e o juiz negou mas como é que eu vou ganhar como é que Ronaldo Tiradentes ganha numa trama dessa como é que eu posso ganhar minha gente vocês estão vendo o que está por trás dessa ação judicial a suspeição do juiz ele deveria averbar a suspeição dele pelas relações de intimidade que tem com o advogado Caram que trabalha dentro do fórum do Carreiro de Castanho trabalhou com ele lá enquanto ele exercer o cargo de juiz o prefeito que manda pagar pela reforma da lancha da lancha que está com o juiz o de Coró que é o cara de confiança do prefeito que é motorista do prefeito mas quando o Taketomi está lá é o cara que vai pescar com ele é o cara que vai tomar Takaká então minha gente eu agora entendi finalmente eu entendi porque que os processos contra a Retira Dentes tiveram essa tramitação atípica totalmente fora dos padrões convencionais uma multa pesada fora dos padrões uma multa de 500 mil reais uma condenação máxima em todos os processos e tem mais ele arbitrou honorários advocatícios de 20% eu estava vendo algumas decisões dele em outros processos ele bota 10% em tudo honorário para o caramba mandando dar 20% só para o advogado não derrubar essa decisão que vou derrubar porque eu tenho certeza que o tribunal vai derrubar por tudo que está escrito e por tudo que está por trás dessa ação nós vamos derrubar porque o Tribunal de Justiça do Amazonas não tem nada a ver com isso o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com isso isso é um fato para ser apurado pela Corregedoria do Tribunal eu vou disponibilizar todos os autos inclusive as que não coloquei no ar os vídeos que não coloquei no ar eu vou disponibilizar tudo para o CNJ e para o Tribunal de Justiça farei ainda hoje isso farei ainda hoje disponibilizando tudo isso para que se apure reputo como gravíssimo o que relatei aqui vocês viram que eu comecei com uma denúncia eu comecei apurando uma coisa a investigação inicial era o uso indevido da lancha foi a denúncia que me chegou que ele estava usando uma lancha que ele pediu lá no processo foi isso que eu comecei a apurar de repente pinta o Natan no meio da investigação os áudios do Natan mandando fazer fazer tudo por minha conta eu quero do melhor eu quero do melhor capota do melhor banco de couro e não sei o que lá e tal o valor dessa lancha estimativa é de 150 mil reais 150 mil reais eu tive o trabalho ontem de ligar para algumas pessoas que estão vendendo lanchas usadas e a estimativa é de 150 mil reais é um bem de interesse da União que deveria estar no FUNAD lá na Secretaria Nacional de Drogas mas que está sendo usada pelo juiz Taquetome que usou a estrutura do tribunal em benefício próprio pessoal então tem que investigar por que que está com ele por que que ele usou o nome do tribunal por que que o prefeito Natan é o que pagou por que que o motorista do prefeito é quem foi buscar por que que o caramba advogado Eduardo Braga aí eu vou entrar com suspensão no processo na apelação agora eu vou entrar com a suspensão do juiz que julgou é mais um motivo para pedir a anulação dessa sentença absurda e eu quero aqui dizer gente duas coisas no final aqui ao juiz Roberto Taquetome será concedido todo o direito de resposta que ele quiser ainda hoje se quiser ele tem um telefone ontem nós tentamos ontem à noite pedir que ele se manifestasse mandamos uma mensagem para ele à noite ontem eu tenho um print ali mas ele bloqueou a nossa repórter ele bloqueou a nossa repórter então eu estou aqui dando eu estou dando o direito de defesa para ele falar o que quiser inclusive dizer onde é que está essa lancha cadê a lancha o Taquetome isso que eu quero saber qual é a finalidade que você está dando para essa lancha para pesca você gosta de pescar qual é a finalidade eu quero saber não estou afirmando nada eu estou afirmando que ela está com você isso eu tenho certeza ela está com você e outra coisa como é que você aceita que um prefeito pague um prefeito que tem processo aí tramitando tinha na sua época agora é outro juiz que também o juiz de lá não está nem sabendo esse que está lá agora o juiz é rival do Noronjo que não tem nada a ver com isso nada é uma ação individual do Taquetome que enganou o colega dele enganou o colega fez o ofício em nome do tribunal o colega prestou para ele e ele veio para Manaus com a lancha deu aquela confusão de polícia ali e tal e a gente chega aí comecei a investigar o uso da lancha fui vendo o favorecimento do prefeito e acabei chegando nas conexões que geram a suspensão do juiz é por isso que ele correu com o processo o processo voou a jato três meses para julgar o processo três meses nem no juizado de pequenas causas acontece algo tão veloz assim eu tenho várias ações no juizado de pequenas causas e as audiências as audiências vão acontecer tudo no final do ano 2022 tem coisa para 2023 e nesse processo o juiz sequer permitiu a audiência de conciliação não fez audiência tem nada nem audiência de conciliação e fez o julgamento antecipado da LIDE atropelando tudo tá aí eu vou usar uma frase do negão Amazonino Mendes tá explicado agora Milton Correa tá explicado porque nós fomos condenados dessa forma então eu quero pra finalizar lembrar um caso aqui vou até mandar aqui pra você deixa eu ver se eu consigo ver eu consigo deixa eu ver se eu consigo tô sem bateria vai cair se cair eu passo pra esse microfone aqui pra finalizar aqui vocês lembram do juiz Flávio Ricardo de Souza esse juiz Flávio Ricardo de Souza eu vou mandar pra você aí pra vocês verem uma notícia do Flávio Ricardo vou mandar aqui pra pra rede Tiradentes aqui no grupinho pra gente lembrar terminar essa história lembrando do juiz Flávio Ricardo de Souza coloca só a manchete aí desse link que eu mandei pra você aí no grupo o Flávio Ricardo de Souza foi era juiz federal foi expulso da magistratura expulso da magistratura porque ele prendeu um carro do Ike Batista lembra do empresário do Ike Batista prendeu um carro do Ike Batista um carro importado e foi pra casa dirigindo o carro levou o carro do Ike Batista pra casa foi demitido tá aí a manchete do Conju tá aqui a manchete do Conju pra gente lembrar esse caso que é muito parecido com o que eu acabei de relatar juiz flagrado dirigindo o carro de Ike Batista perde cargo e perdeu a aposentadoria porque usou indevidamente se apropriou indevidamente de um bem do processo de um bem que estava à disposição da União Federal os bens do Ike Batista do empresário que estava preso e ele foi expulso da magistratura o que é que vai acontecer com o Taquetome agora Taquetome eu sugiro que você devolva hoje ainda essa lancha porque senão você pode ser preso em flagrante por apropriação indébita a Polícia Federal já tem conhecimento desse fato e pode te prender em flagrante com essa lancha corra e devolva 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 essa lancha e te aconselho mais eu entrei ontem com o embargo de declaração do processo para você anular o processo que você não me deixou falar no processo anula esse processo e manda para outro juiz aí qualquer outro juiz eu vou aceitar qualquer um qualquer um que vier mas que julgue com isenção com imparcialidade que faça instrução do processo que dê a ele um tratamento ordinário não o que você fez com essa trama toda por trás essa história nebulosa que está por trás de tudo isso taquetome e por fim pague as custas dos processos que você pediu justiça gratuita que você não tem direito por enquanto é só isso taquetome mas eu vou voltar outro dia com a história do carro do new beetle que eu deixei para lá porque eu achava que essa história aqui era muito mais grave e merecia mais urgência a história do new beetle vai ficar para amanhã ou para depois da manhã vai ficar para frente então é tudo isso eu estou aqui finalizando reafirmando o meu respeito ao tribunal de justiça do amazonas não se trata de nenhuma denúncia contra o tribunal se trata de uma denúncia de um deslize de um membro do tribunal de justiça um tribunal que tem mais de 500 juízes é um membro mas o tribunal está no dever de apurar com muita responsabilidade muito rigor tudo o que eu falei aqui não estou acusando de nada estou trazendo fatos comprovados para o tribunal vou disponibilizar os outros áudios que tem aqui e as outras coisas que eu não quis levar ao ar mas eu tenho plena certeza de que o tribunal dará uma resposta imediata provavelmente até afastando ele o ideal é que ele seja afastado para não interferir nas investigações é isso que eu sugiro que isso se faça e quero dizer o seguinte qualquer jornalista sério destemido imparcial que tivesse conhecimento desses fatos que eu trouxe agora estava na obrigação de trazê-los ao ar qualquer jornalista não se trata de ato de vingança não se trata de ato de perseguição repito essa investigação estava em curso há mais de dois meses e a sentença é da semana passada então o trabalho jornalístico é anterior penso que a provocação da repórter Andréa Vieira ao justo aquetone pedindo que ele se manifestasse sobre esses fatos de investigação precipitou e talvez talvez a atitude revanchista tenha sido da parte dele se há revanche nessa história se há vingança a vingança partiu dele porque ele isso é um ato de vingança dele ele que fez uma sentença fora dos padrões convencionais então finalizo minha gente dizendo o seguinte estou com a consciência tranquila o resto vem depois e aí eu vou Obrigado.